Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador vai acompanhar esse flagrante, é interessantíssimo. Esse jovem vai soltar esse hamster e que ele vai ser, infelizmente, abocanhado pelo gavião. Ele vai soltar o animal ao ar livre a fim de que ele vá embora, mas acontece a surpresa em que o gavião acaba abocanhando o hamster. Vamos acompanhar esse flagrante na Nova TV Canal 14. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O telespectador então pôde acompanhar que infelizmente ele que queria soltar esse ratinho para que ele fosse livre no meio da floresta, mas acabou sendo o almoço do gavião. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058, anote nosso site www.novatbfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Tchau, tchau.